Oi, vocês estão vendo essas flores pessoal? Eu não sei por onde eu mostro essa, eu mostro por aqui As flores dela também é escondida, olha assim Já caiu bastante, dá para ter mais flores, acho que caiu umas quadros, estava bem bonita Essa aqui é a Yellow Masterpiece Essa aqui é a Bukepink, mostrei ela no último vídeo do canal, falei sobre a floração dela Será que ela sempre floriu assim? Quer saber? Veja o último vídeo que eu postei no canal Eu contei como foi a primeira floração dela, como foi que ela ficou desse jeito aqui Falei da adubação, falei da copa e hoje eu quero mostrar aqui nesse vídeo Alguns cheitos para volume de copa e o que é que eu faço que minhas plantas ficam com a copa assim Bem cheia e flora assim, né? Em quantidade, por que elas flora em quantidade? Porque elas tem muitos galhos, por que elas tem muito galho, além da poda? Vamos ver aí no vídeo? Olha a situação aqui pessoal, vários enxertos e folhas Algumas plantas que eu resolvi fazer enxerto de última hora e não deu tempo para preparar Mas tá certo também Aqui eu tenho uma que eu acabei de fazer poda nela A minha amarela é linda Ainda não floriu aqui na minha casa Mesmo não tendo florida ainda, né? Não ter visto ainda a floração dela Eu já fiz poda, por que? Olha o tamanho desses galhos Olha aquele lá Enorme já Tava aqui, ó Bem grandão Eu resolvi fazer logo, foi uma poda Por que eu sou assim? Eu prefiro, antes de ter uma floração Uma flor, duas flores Ter uma copa Por que quando eu já tenho uma copa Que a floração vem depois da copa formada É um espetáculo que vocês sempre veem aí nos vídeos aqui do canal De plantas novas Enxertos novos Com a copa bonita E cheia de flores Porque tem muitos galhos, né? Porque não digo nada de uma planta adulta De uma planta de, o que? Dois, três, quatro, cinco anos Ela tá bonita e cheia de flores, né? Mas eu estou falando aqui De plantas enxertos novos Enxertos que chegou na sua casa Tem pouco tempo Que cresceu bem Desenvolveu E tá cheio de galho, folhas E a poda também vai estimular a floração Essa planta não tinha sinal que vinha a floração Eu já resolvi cortar Vamos ver se vai ajudar na floração, né? Também troquei ela de vaso Tá recente Então isso aqui já vai ajudar ela a recuperar ainda mais E talvez estimular aqui a floração, né? Que essa bonita ainda não floriu Olha, com essa poda aqui Repare que ela já tinha sido podada Quando a gente não sela com cola Fica esse estopo feio E depois acaba saindo Quando é planta nova assim Quando é aqueles bem lenhoso, galho Demora mais, né? Fica bem feio E esse também, ó Ficou feio Por isso que eu gosto de selar com cola Se tivesse passado a cola aqui Igual eu passei já aqui, ó Já passei Num dia Esse topinho estaria verde Aqui, isso aqui no inverno Fica molhado Fica bem molhado Pegando umidade E estaria aqui verdinho Eu só ia vir aqui na ponta Cortar E já colocar outro enxerto Ia facilitar o meu serviço Né? Mas no caso aqui, ó Olha, eu consegui arrancar Aqui eu vou fazer o cortezinho reto Pra mim colocar um galhinho dela aqui Aqui eu vou fazer a mesma coisa Só que esse é de lateral Vou fazer um corte na diagonal E colocar outro galho Para volume de copa Assim, quando essa planta florir Pessoal Olha, vocês vão me perguntar O que é que você faz Tanto que suas plantas Estão assim, cheias de flores É isso aqui Podas primeiro Se der pra colocar mais enxerto Eu coloco Nos primeiros pontos Onde teve poda Ou quando tem aquele espacinho aqui Do enxerto Nesse caso não tem Mas aqui também dá pra você colocar Assim Faltando aqui Quando essa planta florir aqui Vamos ver o luxo que vai ser, né? Assim espero com fé em Deus E que não aconteça nada com ela E eu tô dando o meu jeitinho aqui Dela ficar ainda mais maravilhosa Vou fazer aqui Pegar os pedaços aqui Pra Pra fazer esse Esse volume de copa Nessa planta Efeito na cicatriz Da primeira poda Olha pessoal Já fiz o corte aqui Só vou focar aqui Pra mostrar pra vocês Tirei só uma capinha fina Já tinha tirado, viu? Ó Porque já tava verdinho, né? Vai ficar perfeito Pra colocar O galinho aqui Também já cortei O meu material aqui Cortei assim Na diagonal Pra posicionar aqui Pra ele ficar curvado Pra cá Porque se eu colocou ele Um corte reto Ele ia ficar assim Mas eu quero que ele fique assim Pra dar um volume Pros lados Pra lateral Agora eu vou pressionar Aqui, ó Esse material Em cima desse Fazendo uma pressão boa Pra quando eu passar a cola Não entrar Eu vou passar a cola E voltar Porque não tem como Eu passar a cola E gravar ao mesmo tempo Porque eu não tô Com tripé hoje Pronto Já passei a cola Agora eu tô pressionando Aqui por alguns segundos Antes de soltar Os meus vídeos São assim, pessoal Muitas vezes Eu consigo Preparar o espaço Arrumar o tripé Tudo direitinho Mas como eu sempre Tô mostrando aqui É o meu dia a dia Com as plantas O que eu tô fazendo Tem horas que eu começo Fazer alguma coisa aqui Aí eu paro Vou gravar um vídeo Pro pessoal Aí eu vou lá Pego o celular Começo a gravar O que eu tô fazendo E é isso É o que eu tô fazendo aqui O que eu sempre faço Aqui com minhas plantas Com elas Coisas que dão certo Aqui pra mim Sempre tô mostrando aí No canal Essa é uma boa oportunidade Pra você se inscrever É, meu filho Se inscreva aí Não custa nada Você se inscrever Curtir Ah, curtir é de graça É só você apertar aí Nessa parte do botãozinho Curtir Se não tiver chegando As notificações Pra vocês Ativa o sininho Das notificações Pra chegar o conteúdo Pra vocês Uma dica dessa aqui De ouro De volume de copa Desde o início Quando a sua planta chega Pra você deixar A sua planta ainda mais linda Esse jeito de enxertar Na cicatriz da poda Na cicatriz Do próprio enxerro E aí o pessoal Tá fazendo Tá adorando Mostrando também De outros canais Isso é bem legal Porque é uma coisa Que todo mundo Tá gostando de fazer Quem faz uma vez Que vê isso aqui Ó Não se aguenta Porque já quer Colocar aqui Um pedaço Pra ficar com a copa Cheia ligeiro É assim que eu deixo Minhas plantas Com a copa ainda mais bonita Além das podas Porque não é sempre Que eu faço isso Mas assim Toda vez que dá Eu faço Porque eu também Sou dessas Que não consigo ver O espacinho aqui Mas as podas É uma coisa Que eu faço Muito aqui Muito Ó Ali Aqui são enxertos novos Mas ali atrás Tem muitas plantas Minhas que estão podadas Plantas que vocês Viam aí direto Floreta Passou a floração Tá ferrinha Faca nela Toda essa informação aí De graça Vamos aqui pra esse Agora né Depois Você já curtiu Não foi? Tá bom então Vamos aqui pra esse lado Tem esse aqui Essa brotação tá seca Ó Tava igual o outro O corte tem que ficar bom Viu? Pra dar certo Agora você seca Coloca um papelzinho aqui Enquanto você prepara O material aqui De colocar Coloca da mesma planta Porque aí Vai ficar lindo A planta já reconhece aqui Que é ela mesma Não tem problema Pronto Vai ficar uma floração linda Quando floreir Vou escolher um galinho Esse daqui Ó Que já tem duas pontinhas Né Duas brotação Um Dois olhinhos Aí agora Eu quero que ela fique mais Com volume né Eu vou colocar ela assim Ó Ela até já tá cortada Na diagonal Mas eu vou ter que refazer Esse corte Vou botar assim Ó Fica bem aberta Aí você Porque se você cortar Isso aqui reto Ela vai ficar assim Ó Fica estranho Você tem que fazer um corte Na diagonal Pra fazer a posição Assim Pra cima Corte em cima Na talbinha Que fica retinho Pronto Aí refiz o corte Um corte preciso Na diagonal Vou posicionar aqui Desse jeito Ó Encaixe perfeito E vou passar a cola Já passei a cola Aí agora Ficou pronta né Olha que eu nem ia fazer isso Hoje nessa planta Viu Resolvi de última hora Aí vamos ver Brotação daqui Né Que vai sair Daqui Ainda coloquei Dois a mais Então Vai ficar né Uma copa bem cheia Com enxerto novo Aí Eu vou mostrar O resultado dessa planta Da outra Que eu fiz No último vídeo A prima de sanção Naquela outra planta Já grande Também o enxerto Aqui agora Eu vou botar o saquinho Saquinho geladinho Saquinho transparente Você tem que colocar O saquinho Pra proteger E manter a umidade Desse pedacinho De galho aqui Pra ele não murchar E não secar Tem que ficar O saquinho bem preso Pra não acontecer isso Viu Refazer a cola Esse aqui É um enxerto bem bom De fazer Bem legal Bom sim né Se você já tá acostumado A fazer enxerto Se você nunca fez enxerto Faça o enxerto padrão Mas verão Que diagem o enxerto padrão Tô começando agora Agora mulher Explica isso direito Nada mais Nada menos O enxerto padrão É isso aqui ó Um cavalo né Com um galho Você vai pegar Tá aqui Esse aqui já foi cortado O dia que chegou Eu plantei ela aqui Já tirei a ponta Aí agora aqui ó Tirei a ponta Pra ele Ajuda mais A hidratar Que tá bem grandona Você tá começando agora Com o rosa do deserto Quero fazer um enxerto simples Um enxerto rápido Que não dê trabalho O enxerto de fita Ele também é bom de fazer Maravilhoso ó Que é esse aqui Não passa cola né Porque não usa cola Não tem perigo De passar cola por baixo Então ó Você vai cortar aqui Protegendo o seu dedo Como eu já tenho um pouquinho De jeito Acabo que eu não corto Mas às vezes acontece né De leve Você vai secar Esperar a ceba sair É só isso aqui Vai pegar o material Vou usar daquela amarela Vou tirar um pedacinho aqui Que tenha duas a três gemas Que é isso aqui ó Aí ó Cortei com três gemas De embaixo bem retinho Isso aqui tem que ficar reto E com a faquinha afiada Instrumento afiado Não repara as minhas não Pelo amor de Deus Porque o tanto de coisa Você não tem ideia Do tanto de coisa Que eu já mexi hoje com planta E quem mexe com substância A gente trata as unhas pretas Né meu filho Não tem outra Não tem condição Ó Pelo menos na hora Que a gente tá mexendo com elas né Aí eu vou agora pegar a fita A minha já tá no final As últimas Último pedacinho Que tristeza Já fiz o pedido Tirar aqui um pedacinho Mais ou menos desse tamanho ó Dá mais ou menos Uns quatro dedos Ou mais né Vou pegar a fita aqui Fazer pressão pra baixo Ó Fez a pressão Desce É só isso Vira aqui Pra poder enrolar E você vai amarrar Não dê dois nós não Porque depois fica ruim Pra você tirar Dê só um nó mesmo Que segura A fita não vai voltar não Ó Amarrou aqui Já deixa cortado Aqui na pontinha ó Porque aí quando esse jeito Tiver bom Que você for tirar Você só puxa esse Ele solta Depois você tira com cuidado É só isso menino Não precisa de mais nada Ó Muito simples de fazer Muito Muito simples mesmo O bom do jeito de cola É que a gente usa Ponteira A gente usa essas ponteiras Grande Desenvolve mais rápido Porque você coloca uma ponteira Que já tá com o olhinho Cresce rápido É Entre aços Isso também depende da planta Eu tô falando rápido Porque já tem brotação Niu E os pedaços A gente bota maior também Ó Deceção de cola Esse aqui é de fita E esse é de fita Sempre que dá Eu faço de fita E eu gosto de fazer Eu gosto de fazer os dois Eu uso muito de cola Por conta que eu faço De cheiro na cicatriz Só A maioria Quase tudo Praticamente tudo de cola Mas Eu gosto muito De fazer cheiro aqui Ó Esse foi o que eu cortei agora Foi? O que eu coloquei ali Eu acho que foi Pra não me atrapalhar E pensar que é um galho qualquer Aí O cheiro de pressão É esse Muito, muito simples Se fosse o de cola aqui Era o mesmo corte Pegar o pedaço Um pedacinho assim também Pressiona aqui E passa a cola ao redor Com cuidado Pra não entrar cola Entre os materiais aqui Não pode A cola é só em volta Depois Você não pode ficar tocando Desse jeito aqui Porque ele vai soltar A cola é instantânea Pra agudar Mas ela solta também Se você bater a mão O de fita não O de fita você pode mexer aqui Ó Não tem problema Não tem problema nenhum O cavalo replantado Em poucos dias Se tivesse desplantado Também não teria problema Mas até já hidratou Os cavalos E é isso Aprenda a fazer enxerto Porque aí você salva As suas As suas outras plantas Caso aconteça alguma coisa Alguma podridão Você já vai estar sabendo Fazer enxerto E onde é E onde é que você vê isso aqui Onde é que você vê isso aqui Como eu tirei galhos aqui, sobrou mais energia para que ela se desenvolvesse. A brotação da poda está maravilhosa. Mesmo que eu não tivesse feito esse enxerto aqui de cicatriz, eu teria um resultado muito bom só com a poda. Então, se você não sabe fazer enxerto, não se preocupe. A poda já vai deixar a copa da sua planta maravilhosa e sem perigo nenhum de você perder o seu material. Você pode pegar esse aqui e fazer um enxerto tradicional ou tentar enraizar. E aqui vai vir quatro brotações, aqui três. Esse aqui, vamos ver o do meio, como foi que ficou. Olha a brotação. E como aqui eram cortes que não tinham ponteira, também foi cortado, saiu mais brotação. Então, essa planta vai ficar totalmente irreconhecível. Daqui a alguns dias, quando ela crescer mais, uma planta que só tinha um, dois, três, quatro galhos, esses ainda estavam bem pequenininhos, sobrou mais energia para eles agora, né? Que tirou material grande, folhas. A planta não tem nem comparação. A quantidade de galhos novos, ó. Mais três, mais quatro, mais dois, mais três. Então, assim, foi muita diferença de quantidade de galhos. A copa vai ficar toda cheia. Imagina aí a floração dessa planta. Uma planta que antes estava com quatro, cinco galhos, agora vai ficar com mais de vinte galhos. É muita diferença de copa, né? Um resultado maravilhoso desse, só aqui no canal Verônica Santos, que mostra o resultado, ó. Que coisa mais linda, pessoal. Aqui no canal mostra o resultado, viu? O resultado também da prima de sanção, que foi feita a poda em outro vídeo separado. Tá maravilhosa. Olha a brotação dos enxetos que estavam mais acanhadinhos, pequenininhos, ó. Ganhou força. Tá bem linda as folhas. Aqui foi o da poda. Esses aqui não tinham sido cortados, que eram aqueles que ficam pequenininhos. Eu não tinha tirado a pontinha deles. Por isso que tem folhonas. Ó o tamanho dos brotos. Essa aqui tá diretamente no sol, aqui na parte de fora, onde não tem cobertura. Aqui, ó. Nem sombrite, nada. Depois da poda, a gente volta com ela pra onde ela estava no sol. De preferência no sol. Pra estimular ainda mais essa brotação aqui. Viu? Essa aqui, eu fiz só a poda dessa última vez. Ela não passou por enxeto de cicatriz. Nessa última vez. Anterior a isso, eu tinha feito, sim. Tinha feito aqui, ó. Olha a cicatrização. Aqui também, ó. Que eu tinha feito. E aqui no meio, se eu não me engano, eu coloquei aqui a primeira vez. Ó. Essa aqui já tá bem mais velha que foi o primeiro. O outro, como é enxeto aqui, tá bem quente, eu coloquei aqui debaixo da cobertura com sombrite, que é o sombrite 30%. Eu gosto de proteger do sol muito forte. Então, esse foi o vídeo de hoje. Espero que vocês tenham gostado. E até o próximo vídeo aqui do canal. Tchau.